18 Que presenteava crianças pobres no século 4 Então, 2, pra Sabrina Boing Boing, um estradate minerado E vamos lá, vamos continuar essa competição Olha só, hein, eu cheguei a Tati, tava ali, quietinha, tá viva no jogo As bolas natalinas surgiram para substituir as maçãs, beleza? Você sabia, né? Sabrina Boing Boing Tanto as velas de Natal como as outras iluminações de Natal simbolizam Jesus Queria ter esse gostinho também de dar uma tortada na cara de vocês, pô Ai, Sabrina Da O que você tem? Gente Da gente